Salve, salve família! Hoje o rolê vai ser de quadriciclo aqui na praia de Gunga, Maceió. Olha aí a patroa aqui, é esse aqui? Tem que botar o Gunga aqui, o banco tá aqui só pra... Vamos esquentar o Gunga. Vamos andar de quadriciclo aqui na praia, conheceu a zona norte de Maceió, zona sul. A zona sul de Maceió. Como é que tá lotada a praia? A patroa já botou o capacete aqui ó. Tu também vai colocar a amostradinha aí. Eu vou de chapéu, eu vou de chapéu. Não vai, não pode. É pra você ir atrás dele, não é na frente dele não. Que velho. Tudo bem. Fazer demais. É péssimo. Agora eu peguei a armada. Pra já ir. Olha lá lá, olha lá. E vai, graça cara, meu Deus. Tô deixe a levar a cara pela por esse pedacinho. Parece uma coisa aqui. E é uma parada. Que legal... Que gracinha. Eu vou te falar que eu nunca mais me pego agora É o cara da XJ, né? Porque quadriciclo não é o nome dele, tá? Cara, tu vai me derrubar, cara Ai, olha, olha, caramba, cara Eu tá louco pra acertar um pé de coco desses Olha, você vai me derrubar, eu vou ficar muito feliz, você sabe, né? Eu vou ficar muito feliz Gente, olha Wilson, olha, Wilson vai me derrubar Eu tô naquela fase, não para que eu vou descer já Olha, olha, gente, o homem vai tranquilo lá atrás, lá na frente E ele vai querer sumir em cima dos barrancos, ele não tem controle Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente tava fazendo um cagado com a mão, duas mãos aqui na frente A gente tava fazendo um cagado com a mão, duas mãos aqui na frente A gente tava fazendo um cagado com a mão, duas mãos aqui na frente A gente tava fazendo um cagado com a mão, duas mãos aqui na frente Ainda bem que o senhor me vê, senão eu ia passar muita raiva Olha, olha Agora eu caio, vocês sabem, né? Wilson, eu já falei, você não acelera essa moto Olha lá, olha lá Não, não vou filmar ninguém, mas depois vou filmar Olha, olha Pega essa visão aí, rapaziada Que lindo, mano, é o mar Não é o mar não Não é nada, não é o mar não Só parece, mas não é É só parecido, eu acho Olha, que caustudo na zona Que visão maravilhosa, é muito lindo o mundo Você tem que ver a minha situação, como é que se encontra Não tá fácil o que eu tô vivendo aqui Primeira vez aqui na praia, rapaziada Eu não tinha vindo na praia, olha só, maravilhoso Olha, gente, eu vou parar aqui, pera só um pouco, tá? Olha, eu tô falando isso aqui, senão eu, olha Só calma Eu quei mesmo Só calma, amor Só calma Meu Deus Gente, eu acho que esse homem Ele comprou a aventação dele, viu? Vem aqui as barras Pra prazer Amor, atrás do homem lá Sempre atrás do homem Vai cair, olha E a lana tá alta Vamos lá Se Square E aí Ludo